Olá, como vai? Seja bem-vindo ao vigésimo primeiro dia de leitura da Bíblia em dezembro. Hoje estamos faltam exatamente dez dias para finalizarmos esse propósito. Vem abrir seu coração para a palavra de Deus ministrar sobre você nesse momento. Vamos lá! 1 João capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazêmo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 2 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo o mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz, e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabês, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o pai e o filho. Qualquer que nega o filho, também não tem o pai. Mas aquele que confessa o filho, tem também o pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no filho e no pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabês que ele é justo, sabês que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João capítulo 3 Vê de quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabês que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peça, qualquer que peça não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peça desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça, e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque está é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeie a seu irmão é homicida. E vós sabês que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Chegamos ao fim de mais uma leitura diária. Vamos nos aprofundar mais na palavra de Deus em nosso devocional diário, onde buscamos uma compreensão maior dela. Esperamos você lá!